Bom, a High Vision nós começamos, nós somos pioneira de explorar o país estrangeiro. Em 2012, a High Vision já estabeleceu escritório no Brasil e com 10 anos de desenvolvimento, a High Vision nós já fizemos vários projetos interessantes no Brasil e contribuiu, fizemos grande contribuição para a segurança do país. Então, quem é a High Vision? Somos uma empresa de AIoT. O que é a AIoT? Inteligência Artificial das Coisas. Então, nós oferecemos a Machine Learning, que é a percepção da máquina, Big Data e Inteligência Artificial. Os cenários de uso, nós fizemos muitos, as cidades inteligentes, contribuímos muito para a segurança pública do Brasil. O estadual e também prefeitual. Fizemos muitos projetos para o cooperativo e também setor de indústria. Então, transformação digital é um tema muito importante no mundo. Estamos oferecendo nossas soluções para melhorar a eficiência e reduzir os gastos das empresas. E além dessa parte de público, na área privada, nós também oferecemos a linha de produto para consumidores finais. Dentro da sua casa, por exemplo, Smart Home, também é uma tendência do mundo. A High Vision também tem uma linha de produto para Smart Home. Em 2021, a receita da High Vision já atingiu quase 13 bilhões de dólares. Estamos em 150 países. Já estabelecemos 66 filiais no mundo inteiro. O crescimento anual alcança mais de 30%. Isso é um resultado muito excelente. E nós temos mais de 5.700 patentes na área de inteligência artificial e tecnologia. Além de termos de sede na China, no Brasil, nós temos o escritório em São Paulo. E nós também estabelecemos a fábrica em Manaus. Então, hoje já temos mais de 400 brasileiros trabalhando na empresa High Vision do Brasil. E ainda tem 5.000 colaboradores trabalhando indiretamente com a High Vision no Brasil para fortalecer a segurança do país. E totalmente, nós já investimos mais de 1 bilhão de reais no Brasil até 2024. Aqui, eu gostaria de falar sobre alguns casos de sucesso que a High Vision nós fizemos no Brasil. Primeiro, em 2023, finalmente nós conseguimos construir a maior cidade inteligente e com maior segurança de América Latina, que é São Paulo. E esse projeto nasceu com o ex-governador João Dória. E com a contribuição do ex-governador Felício, nós temos uma cidade muito segura hoje. Mais de 20.000 câmeras. Mais de 20.000 câmeras de segurança são instaladas nas ruas. Essas câmeras possuem tecnologia de leitura de praga e reconhecimento facial. Então, o governo e prefeito, eles têm o banco de dados com a blacklist, que são as pessoas furadidas, são pessoas que essas câmeras podem identificar essas pessoas e garantir a maior segurança da cidadão. E, além disso, nós trabalhamos com a polícia militar de São Paulo. Então, em todas as viaturas de polícia militar, vão ser instaladas essas câmeras para identificar a praga de veículo. Isso garantir que os carros roubados dos cidadãos podem ser recuperados muito rápido na cidade de São Paulo. O segundo destaque do projeto, nós fizemos em Rio de Janeiro. Policam, que é um equipamento para fazer gravação do comportamento da polícia. Hike Vision, nós somos fornecedor para essa tecnologia de PM Rio de Janeiro. Então, hoje, já são implementados mais de 13 mil policãs dentro das polícias militares de Rio de Janeiro. E, depois disso, nós estabelecemos um bom relacionamento com a polícia militar de Rio de Janeiro. E nós estamos fornecendo também esses video monitoramentos embarcados nas viaturas de polícia militar de Rio de Janeiro. Fora disso, também fizemos o projeto de AED, que é o maior painel da América Latina, de sala de monitoramento, mais de 25 UPAs. Estamos contribuindo nas nossas soluções de inteligência artificial para a área de saúde e gerenciamento das águas também. E, mais um caso de sucesso, é a Amazônia. O cercamento eletrônico de governo de Amazônia, Hike Vision também, somos o fornecedor. Então, estabelecemos uma... instalamos nossas câmeras de leitura de placa e reconhecimento facial para fazer nos principais entradas e saídas das cidades. Isso, nós conseguimos pegar esses carros roubados também. E oferecemos uma maior segurança para o estado de Amazonas. Esses são os projetos que nós fizemos para a área de público, mas para áreas privadas. Eu percebi que hoje temos a Vale, a presença de Vale aqui. Temos a Cossan. Também temos a solução para fazer transformação digital da empresa privada, reduzindo os gastos. Se dá um exemplo, nós temos a câmera térmica para fazer medição de temperatura. Temos equipamento para identificar vazamento de gás, vazamento de óleo. Todas essas soluções, nós estamos dispostos de trabalhar junto com as empresas e melhorar a eficiência, reduzindo os custos. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham um ótimo dia aqui em Shenzhen. E nós, Hike Vision, nós ficamos dispostos de convidar vocês a visitar a Hike Vision Hangzhou. Muito obrigado. 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 Obrigado.